Estou de volta e vamos analisar o Bitcoin e mercados. Tem muita coisa importante que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo, como essa Golden Cross que tomou forma para o Bitcoin, o que isso significa. Também quero falar sobre médias importantes aqui da SP500 que estão prestes a se cruzar. Também falar sobre o DXY, comentar também sobre a fala do John Powell, o que eu achei dessa fala de ontem. Andei com a saúde um pouco debilitada aqui, mas estou de volta. Então vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, não pode esquecer, é muito importante mesmo. E participe também das comunidades, se você ainda não está participando, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Então vamos comentar aqui sobre o Bitcoin, pessoal. Só um lembrete rápido aqui, uma dica. Quem não assistiu ainda o vídeo do professor Edgar Moraes, eu vou deixar o link aqui em cima. Muito bacana as análises do professor Edgar Moraes aí. Então vai lá, deixa aquele like, comente abaixo aqui. Realmente são análises bem interessantes que podem ajudar você com certeza a ter um resultado melhor no mercado. São dados importantes que o professor Edgar traz aí nos vídeos. Então, caras, vamos falar sobre o Bitcoin aqui, mas rapidamente eu quero comentar antes sobre a fala do Powell. Vamos comentar sobre isso aqui, começar o vídeo, falando sobre o que ele falou aqui nessa... Não foi um discurso, foi mais uma conversa ali. E o mercado viu isso como muito dovish. Ele falou que a inflação está sob controle, agora estamos, a princípio, estamos num processo deflacionário, que agora, enfim, está tudo sob controle. O mercado viu muito como isso. Apesar do que ele ter falado que não vai reduzir, não vai cortar taxas de juros, a tendência é que essas taxas aumentem e fiquem altas por bastante tempo. Essa foi a principal mensagem, eu acho, mas ele comentou muito sobre a inflação, que acha que as coisas estão sob controle. Ele não comentou muito sobre o mercado de trabalho, não quis dar o braço e torcer ali sobre isso, pessoal. E o mercado, para mim, foi um tom, eu diria, mais hawkish. Muita gente está falando que foi dovish, eu estou achando que foi mais hawkish, mas depende muito como você está enxergando as coisas. Eu acho que o mercado está muito achando que o John Powell está blefando nas falas dele, que ele está assim, não, falando sobre uma coisa que o mercado, sim, não, isso não vai acontecer, sabe? O cara, de repente, o Banco Central Americano mente tanto que o mercado acaba não acreditando muito. Mas tem uma coisa que você pode, para poder tirar limpo o que está acontecendo aqui, que eu acho que é bem importante, é realmente aqui as taxas dos títulos aqui de dois anos. E realmente aqui a gente pode ver que isso aqui está aumentando, isso aqui mostra que o mercado, isso aqui não mente, isso aqui não é um mercado, não é uma especulação, isso aqui realmente é o mercado, enfim, é avaliando o que ele espera para a inflação, aqui para os próximos passos. Então a gente está aumentando isso aqui, isso aqui é um sinal bearish para SP500, então prestem bastante atenção aqui no tesouro de dois anos nos Estados Unidos, porque isso aqui não mente, pessoal. O mercado, a SP500, pode até enganar você, mas isso aqui não tem como enganar, tá bom? E pelo que eu estou imaginando aqui, os títulos aqui estão mostrando que vai ter mais aumento de inflação e aumento das taxas de juros e também mais inflação, é o que eu estou aqui estimando, tá? Eu acho que a inflação não atingiu um pico, essa é a minha percepção aí, e tem alguns motivos por isso que eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui, quais são eles. O primeiro eu já comentei para vocês que os Estados Unidos estão endividados, as pessoas estão endividadas, cartão de crédito, enfim, empresas estão endividadas, devido às condições financeiras anteriormente, era muito fácil você ter, no caso, crédito, era muito fácil você pegar dinheiro emprestado, agora as empresas têm que pagar juros altos por esses empréstimos que elas ainda não pagaram, então esse é um fator importante. Minha saúde está um pouquinho complicada ainda. Então, a questão da dívida, isso vai impactar diretamente o quê? Vai impactar aí a inflação sobre serviços, na minha opinião, então para mim a redução da inflação sobre serviços não ocorreu ainda, e eu acho que não vai ocorrer, essa é a minha visão. E sobre produtos, produtos que é o CPI que mais contempla, eu acho que temporariamente a gente teve essa redução, mas muito devido ao fato também é petróleo, outros itens aí que também caíram, no caso, o preço aqui. Falando um pouquinho mais sobre petróleo, posso até puxar o gráfico aqui do petróleo para a gente dar uma olhada nisso, acho que eu tenho um gráfico aqui aberto, o petróleo caiu bastante, mas está em uma região de suporte aqui agora, é muito importante, e eu acho que o petróleo está a ponto aqui de retomar essa alta, a minha expectativa é ver o petróleo voltar a subir, a gente está vendo também a questão lá nos Estados Unidos que o estoque de petróleo lá dos Estados Unidos, no caso aqui tem até um gráfico aqui que mostra exatamente isso, deixa eu ver se eu acho aqui para você, cadê meu gráfico de petróleo aqui, o gráfico de estoque de petróleo nos Estados Unidos está caindo, então os Estados Unidos foi conseguindo manter, reduzir aqui a questão do preço do petróleo usando seus próprios estoques aqui também, mas na minha opinião aí, a gente vai ter, a gente está voltando daqui a pouco lá no verão europeu, eu acho que a guerra lá na Ucrânia, tudo isso aí vai voltar a esquentar de novo, junto com o verão, agora em inverno as coisas ficam um pouco mais paradas, mas acho que a tendência, as coisas piorarem, é o que eu estou imaginando para o ano de 2023, com o petróleo voltando a subir, então o estoque dos Estados Unidos acabando, guerra começando, para mim as commodities vão voltar a subir de preço, o DXY vai ter que voltar também, que já está voltando na verdade, eu comentei para você sobre isso, cadê o DXY aqui, cadê o gráfico, são vários gráficos que eu estou aqui aberto aqui nesse momento, DXY está em uma região aqui agora, mostrando força, provavelmente aqui buscando um suporte a essa região, então para mim pessoal, acho que não tem, falar de bull market é muito arriscado, se você quer surfar essa tendência que o Bitcoin, SP500 está fazendo, eu acho que não tem nada errado, você está ao certo na verdade, surfar essa tendência, mas gerencie o seu risco, pelo amor de Deus, porque se isso aqui for só um rally de bear market, de bear market mesmo, o que pior pode acontecer, é você ficar preso na região aí dos 23, 24 mil dólares, tome muito cuidado para você não ser pego, porque cara, um rally desse aí pode realmente fazer você ficar preso por muito tempo, muito tempo mesmo, e ao meu ver a gente está entrando em uma recessão nos Estados Unidos muito em breve, uma crise muito grande, é a forma que eu estou enxergando aí as coisas, já falei em vários vídeos sobre isso, é a minha visão, comente abaixo aí nesse vídeo se você concorda ou não concorda, se você acha que a gente está de fato entrando aí num bull market, nos mercados para SP500, eu não estou acreditando muito nisso, agora, se a SP500 mostrar muita força, eu vou mostrar para vocês aqui o que tem que acontecer, para eu poder mudar um pouco a minha ideia, que vai ser difícil, realmente preciso de mais provas ali, realmente que a gente está de fato entrando no bull market, não só tendências, médias, enfim, a gente está obviamente na tendência de alta da pessoal, muitas coisas boas, muitos indicadores bons aí, mostrando que a gente tem um upside muito bom aí para os mercados, mas a parte macro, a parte macro aí, para mim mostra que há vários problemas, mas inclusive aqui na SP500, se a gente puxar o gráfico aqui da SP500, se eu puxar de novo aqui o gráfico para mostrar para vocês, nesse momento que o preço aqui subiu bastante, acabou subindo, a gente viu aqui várias inside traders lá nos Estados Unidos, quem não sabe, as empresas, quem faz parte das empresas nos Estados Unidos, quando realiza vendas ou compras das ações, as empresas têm que, por obrigação legal, têm que divulgar essas operações, então eu tenho aqui, inclusive um gráfico mostrando sobre isso aqui, que, vamos ver se eu acho aqui esse gráfico, acho que é esse aqui, mostrando que com esse pump que a gente fez em janeiro aqui agora, para SP500, muito, muito aqui, insider trader aqui, que são aí, são diretores, enfim, que tem 10% ou mais das empresas, venderam muito aqui nessa região, então o smart money, que sabe o que está para acontecer com as empresas, está vendendo essas ações, então esse é um ponto importante aí, que você tem que prestar atenção, se o smart money está vendendo as ações, aí realmente tem algo estranho, não está muito, eles não estão comprando essa subida da SP500, esse é o ponto principal, aqui tem um outro gráfico mostrando também aqui, insider trading activity aqui, follow the smart money, e os caras estão vendendo, vendo aqui, mais venda do que compra, então você pode acompanhar, aqui por exemplo, se tem mais venda ou mais compra acontecendo, posso deixar todos os links aqui abaixo na descrição, vou deixar aqui nas fontes do vídeo, para você acompanhar também, aqui tem outro site que eu achei também, aqui a gente pode ver, o pessoal vendendo, 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 só vejo venda aqui, tem uma ou duas compras, então o smart money não está comprando, quem que está comprando essa alta aqui, então eu acho difícil, tome cuidado para você não ficar preso no topinho, esse é o ponto que eu quero comentar para você, então se você estiver em uma operação de compra, longa, que seja, trabalhe com stop loss, para você acabar não tendo problemas, não existe problema nenhum, você surfa essa onda, essa tendência de alta, desde que você esteja com gerenciamento de risco em dia, tá bom, então ao meu ver aí SP500, esse é para mim o rally de bear market, que eu estou vendo aqui agora, então quando eu vou mudar a minha opinião aqui, em relação a SP500, o que precisa acontecer aqui agora, primeiro a gente fechar candles aqui, acima da região dos 4200 pontos, eu comentei para vocês que é a região que eu, eu estou aí de fato, se SP500 começar a fechar candles importantes, aqui acima dessa região dos 4200 pontos, eu já vou começar a olhar, opa, tem algo que eu não estou enxergando aqui, tem outro fator também aqui, que são as algumas médias importantes, só mostrar para vocês aqui, algumas médias importantes aqui então, que eu coloquei aqui, são essas duas médias, se eu for nesse gráfico, não, não foi nesse gráfico não, peraí, eita, se eu perdi o gráfico, só um momentinho, deixa eu recuperar esse gráfico aqui, agora sim, a média aqui de 21 semanas, e a média de 50 semanas aqui, se essas médias aqui cruzarem, se a média aqui de 21 semanas cruzar para cima da média de 50 semanas, a coisa pode ficar interessante para SP500, porque olha só, sempre que isso aconteceu no semanal, olha aqui, no semanal da SP500, a gente teve um cruzamento aqui, nessa região, a gente entrou em uma subida muito forte aqui para SP500, aqui também a gente teve vários cruzamentos, essa média de 21, com a média de 50 aqui, outro cruzamento, o que mais aqui para baixo, a gente pode ver vários cruzamentos, que também aconteceu também, mas a coisa, uma subida muito forte, quando isso aconteceu, então, a média de 21 semanas aqui cruzando, para cima da média de 50 semanas, é um sinal bastante bullish aqui, para SP500 aqui acontecer, isso aqui para mim mostra assim, que a gente pode entrar em uma tendência muito forte aí, de alta, mas tem que tomar cuidado, porque não quer dizer que o passado que aconteceu aqui, que vai de fato repetir aqui no futuro, mas se obviamente isso aqui acontecer, tem grandes chances aí, é mais um sinal que a gente pode ter, se o preço continuar subindo aqui, realmente mostrar que a gente pode, então, de fato reverter essa tendência aqui, digamos, entrar em uma tendência forte de alta, essa é a minha visão, mas para mim, tem que ficar acima dos 4.200 pontos, e a gente ter esse cruzamento de médias aqui, é importante, lembrando que também tem uma média importante, que a gente tinha mostrado para vocês aqui, que é a média de 21 meses, 21 meses com essa média aqui, agora SP500 está acima dessa média, enquanto ela estiver acima dessa média, que ela está segura, mas essa média aqui está agora em 4.025 pontos, então fechando o mês, o mês aqui de fevereiro, acima dos 4.025 pontos, aqui na minha opinião, acima dessa média, é um sinal muito bom para SP500, estou de olho aqui agora, porque esse aqui é o indicador, a média que mostra que a gente pode ter, então o famoso beijo da morte, que está aqui, a gente está em uma indecisão, vai, não vai, não vai, então esse mês aqui, a gente tem uma ideia, se a gente vai ter então, esse beijo da morte tomando forma, então para mim, o fechamento de fevereiro tem que ficar, acima da região dos 4.000 pontos, para a gente poder ter um pouco mais, de tranquilidade no mercado, acreditar que possa subir, eu vou achar estranho isso acontecer, mas ficarei de olho, e avisarei vocês, à medida que eu ver isso acontecendo, tá bom? Então caras, vamos falar aqui agora então, sobre o Bitcoin SP500, vamos entrar aqui direto, no Bitcoin então, o Bitcoin cara, o que eu estou de olho agora é o seguinte, o Bitcoin basicamente, ficando acima da região dos 22.700 pontos, 700 dólares aqui, ele está seguro, tá bom? Mas começar a fechar candles aqui, de 4 horas, abaixo dessa região aqui, dos 22.600, é melhor ainda, abaixo dessa região aqui, dos 22.600, inclusive eu coloquei um alerta aqui para mim, para mim é um sinal de bastante perigo, tá bom? No semanal aqui, a gente tem fechamento de candles importantes, aqui para o Bitcoin, a gente pode dar uma olhada aqui nesses, acho que, desculpa, no mensal, no mensal tem fechamento de candles importantes, aqui a gente viu que, o Bitcoin, a gente dá uma olhadinha aqui certinho, a gente foi no semanal, colheu isso aqui, desculpa para vocês, aqui exatamente, então aqui, no semanal a gente fechou, esses últimos candles aqui, nessa região, dos 22.700 dólares aqui, então se a gente começar a fechar, muito abaixo essa região aqui, dos 22.600, para mim é um sinal de bastante perigo, ainda mais se a gente fechar a semana abaixo disso, a gente vai estar aqui, estamos fazendo uma correção, iniciando uma correção aqui no semanal, e na minha opinião, essa correção pode ir lá para casa, dos 21.000, 20.200 dólares, algo assim, então a gente puxar Fibonacci aqui, desses fundos aqui que a gente fez, a topo, a ser o Bitcoin, ir para casa aqui dos 21.300 dólares aqui, retestar, voltar a testar aqui, essa linha importante, inclusive aqui, que ele acabou rompendo aqui, no gráfico logaritmo, tá bom? Então para mim, aqui tem que cuidar agora, a região dos 22.600 dólares, botei aqui uma margem maior, 22.600, fechar candles abaixo, para mim, é bem perigoso, e de fazer aqui esse pivô, no Bitcoin, se a gente fizer esse pivô aqui, então para mim, a gente vai ter esses alvos aqui, seria basicamente, o primeiro alvo aqui, desse pivôzinho, se a gente fizer, seria o Bitcoin voltar para casa, dos 21.600, esse detalhe topo anterior, segundo alvo, seria que então, o Bitcoin voltar para casa, aqui dos 21.000 dólares, essa faixa aqui de preço, então, vamos acompanhar, se o Bitcoin vai fazer, esse pivô aqui, esse pivôzinho aqui, pessoal, que estou de olho aqui agora, basicamente isso, vai fazer isso aqui, se tiver confirmado, esses são os alvos que eu tenho para vocês, você pode também, se quiser acompanhar aqui, extensão Fibonacci, são outras regiões que você pode avaliar, para botar alvos aqui, caso você desejar entrar no short, que é mais arriscado, obviamente, no short aqui, a gente vai ter, a gente vai ter aqui, no caso, mais, um pouco mais arriscado, aqui fazer short Bitcoin, se você quiser, entrar em uma operação aqui, mais segura, esperar um pouquinho, ver Bitcoin voltar nessa zona, e ver se, talvez, aproveitar um pouco, dessa potencial, tendência de alta, porque eu acho que sim, Bitcoin, mesmo, mesmo em uma situação, ruim aí, o Bitcoin tem potencial de testar, aí a região dos 25 mil dólares, 25, 25, 26 mil dólares, eu posso até mostrar para você, aqui nesse vídeo, porque eu acredito que isso pode acontecer ainda, só que para mim, existe uma, para poder subir mais aqui, pessoal, o Bitcoin tem que pegar um pouco mais de liquidez, a gente tem que realmente, com certeza, inclusive nesse momento, a gente pode ver, aqui no, no, no TRDR, a gente está vendo que tem muita gente fazendo long, que o open interest subiu muito forte, junto com o long short rate, isso aqui é um sinal de bastante risco, na minha opinião, tá, então mostra que o pessoal ficou muito bullish nessa região aqui, tem muita hora de venda nessa zona aqui, dos 21, 23 mil e 200 dólares, tá, então para mim, é um sinal de bastante risco, aqui o sentimento piorou bastante, o Bitcoin, Highblock também mostrando aqui para mim, há 12 horas aqui, aqui eu já tinha mostrado vocês BitMEX, né, tem liquidez nessas zonas aqui, até a região dos 21 mil e 200 dólares, tem liquidez aqui na Highblock, vou botar os números aqui do lado, para você dar uma olhada, tá, e também tem aqui, ó, no, 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 no 12 horas aqui, formando bastante liquidez nessa região dos 22 mil e 300, tá, então tem que cuidar aqui, o Bitcoin pode dar, pelo menos, bater nessas zonas aqui, está formando liquidez mais acima, mas está parecendo aqui que, não está com muito cara de pegar aqui, essa, essa região, tá, pessoal, eu fechei esse short aqui para o Bitcoin, que eu estava, tinha aberto no último vídeo, tinha, tinha um short, eu acabei tendo ganho nesse short, mas eu fechei porque essa formação que o Bitcoin está fazendo aqui, era uma formação de cone, uma formação aí dessa, dessa, dessa queda, né, então esse cone aqui, por exemplo, se a gente romper essa linha para cima, seria mais ou menos esse alvo aqui, ó, se a gente fizer esse rompimento, seria então basicamente o Bitcoin buscar, deixa eu até ajeitar isso aqui melhor, se o Bitcoin buscar, nesse rompimento desse cone aqui, seria o Bitcoin buscar essas zonas aqui em cima, seria para a casa dos 24 mil dólares, voltar a testar a casa dos 24 mil dólares, tá, então, por isso aqui eu acabei, ah, cancelando esse short, vou esperar aqui se a gente vai ter esse rompimento dessas zonas aqui, tá, para mim um short aqui mais, digamos assim, mais, menos arriscado seria realmente o Bitcoin rompendo aqui essa região dos 20, 20, 22 mil e 600 dólares, tendo uma resistência nessas zonas aqui, tendo uma certa resistência, e daí sim a gente pode tentar aqui, buscar um short do Bitcoin, para voltar para esses patamares, mas é um short que contra as tendências principais, você tem que estar ciente disso, tá, então sempre trabalha com stop loss aí, sempre é importante ver risco retorno, mas para mim sim, a gente pode ter um risco retorno aqui, se a gente buscar esse short, nessa confirmação, tá, se a gente fizer uma entrada, por exemplo, aqui próxima dos 22 mil e 600 dólares, né, se a gente conseguir fazer essa entrada, botar um stop aqui nessa última região, que acho que, daí já é um pouco, um stop muito grande, botar um stop aqui um pouco mais para baixo, né, 23 mil e 180, mais ou menos, daria para a gente buscar aqui, essas casas próximas aqui, dos 20 mil e 600, já seria um short quase 2 para 1 aqui, para o Bitcoin, tá, então caras, basicamente, em relação ao Bitcoin, é isso que eu tenho para vocês, no curtíssimo prazo, no curtíssimo prazo aqui, eu estou falando uma, duas semanas, tá, eu estou bearish com Bitcoin, olhando aqui, um, dois meses, eu acho que tem espaço para o Bitcoin ainda, buscar a região dos 25 mil dólares, 26, por que eu acredito nisso, né, tem muita liquidez nessa região dos 25 mil dólares, tá, tem esse topo anterior aqui também, tá, acho que é possível isso aqui acontecer, o Bitcoin ir buscar nessa região, o High Block mostra que tem liquidez nessas zonas aqui, e também tem algumas, algumas, algumas linhas importantes que eu estou acompanhando aqui, ó, essa linha, essa linha aqui no, no logaritmo aqui, ó, tem a região de suporte e resistência, nessas linhas, essa linha aqui de cima, e aqui embaixo também tem uma linha importante, também de suporte e resistência, então para mim, essa região aqui dos 25 mil dólares, essa faixa toda aqui, o Bitcoin pode vir buscar, aqui tem liquidez para, 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 do mercado aqui nessa região, ele pode bater aqui nessa região dos 26 mil dólares, tá, eu acho que aqui seria já uma região muito boa, se Bitcoin voltar aqui, vou estar realizando muito mais venda aqui no spot, conforme eu já falei para vocês, já vendi aqui na região dos 23 mil e 300 dólares, estarei interessado em vender mais, e se Bitcoin voltar a subir nessa região, tá bom? É, para longs aqui agora, cara, se eu perguntar em long aqui, na minha opinião, só se Bitcoin voltar aqui nessa região, próximo dos 21 mil e 800, antes disso, eu acho que vai ser complicado, e eu vou analisar e voltar aqui, falar para vocês, se eu vou estar interessado em comprar nessa região aqui, ou não, tá? Para short aqui agora, só se a gente perder realmente essa região, ou subir muito aqui agora, que eu vou achar estranho se acontecer, com um sentimento ruim do jeito que está, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Acho que eu falei quase tudo isso, só lembrando para vocês, se você quiser operar aqui, se você quiser shortar ou longar o Bitcoin, ou então, SP500, índice commodities, eu vou deixar o link aqui embaixo, para você criar sua conta PrimeXBT, tá? Leva um segundo para criar a conta aqui, muito fácil, tá? A corretora é muito boa, você vai gostar de operar lá, você pode operar, então, Bitcoin, cripto, tem várias criptos lá, e também commodities, índices, tá? E Forex, inclusive, tem gente operando Forex lá, você pode comprar e vender dólar, né? Em relação a outras moedas, então, bem interessante para você que tem aí experiência em outros, outros ativos aí fora cripto, tá bom? E, pretendo amanhã, se tudo der certo, aqui fazer um sorteio de 250 dólares aqui, 200 dólares aí de cupom, de bônus aí, para você operar na corretora, o link aqui embaixo na descrição dá até 7 mil dólares para você operar na corretora PrimeXBT, tá bom? Caras, eu acho que eu comentei para vocês tudo que eu tenho aí, basicamente, tá? Então, eu acho que tudo que eu falei aqui, importante, já foi falado, se você quiser acompanhar também os trades que eu estou fazendo aqui, tem a planilha que eu estou compartilhando no grupo ali, vários trades que eu estou de olho aqui agora, estou colocando aos pouquinhos lá, não deixe de se tornar também, membro aqui do canal, ou VIP também, tem um link aqui na descrição, para ser VIP, é gratuito para 3 afiliados, basta você estar operando aqui na corretora como a PrimeXBT ou outras corretoras, você faz o cadastro no site, então você tem aí acesso ao grupo VIP, sem custo nenhum mensal, ou se você quiser receber a análise mais frequente aqui do Bitcoin, criptomoedas, você pode se tornar membro aqui do canal, que esses conteúdos ficam gravados aqui para você, você pode acessar o tempo que você achar melhor, tá bom? Então, no mais é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se vê aí então amanhã para mais uma análise, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintal